Música Opa, e aí? Seja bem no final desse vídeo E no vídeo de hoje eu tô fazendo um review de mais lançamento da Big Finish Dessa vez com o lançamento da linha do Early Adventures The Daughter of the Gods Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, né? Mas caso você não saiba é bem simples Eu pego, né, uma história, analiso o plot, o pace, uns personagens, né? O desenvolvimento dela Tomo uma nota no final É, tem spoilers E por que eu decidi fazer review dessa história agora, né? Porque, né, eu aproveitei, né, que eu acabei de ver na X Master Plan Acabei de fazer review da X Master Plan E que nem nos áudios do Leo Stories, né? Que eu aproveito pra escutar essas histórias, pra abordar essas histórias Eu tenho reviews e vídeos junto com os vídeos de review dos arcos que são próximos a que são relacionados Eu vou fazer o mesmo com esses que são relacionados a Daleks Master Plan Que são muitos Tem realmente muito conteúdo anexado e relacionado a esse arco Então não tem hora melhor pra abordar esses outros áudios e outras histórias, né? E, é, é isso Realmente eu não tenho muito mais história do que o começo Então sem mais relação Já se inscreve e bora pro vídeo A história abre, assim, de uma forma bem legalzinha até Que é tipo Doutor, olha só Tem outra tarde no Vortex Como isso é possível? Aí o doutor, tipo E a gente tá vindo na nossa direção Nós vamos bater Se segurem Tipo É, nossa Eu me pergunto o que poderia ter sido isso, né? Mas, é Aí a história começa realmente, né? Eles vão parar na cidade, sendo invadidos e tal Eu achei bem ruim, tipo Meio que a grande parte Dessa parte 1 da história, né? Porque fica só o segundo doutor O Jamie Azul Meio que Andando por aí na cidade São meio que jogados de um lado pro outro E você realmente só fica bem perdido, sabe? Não tem muita informação que você pode extrair lá Só fica Que nem uns personagens extremamente confusos, sabe? Que você só deixa pra explicar as coisas na segunda parte, né? Obviamente tem a revelação Tipo, da Catarina Do Steven e do primeiro doutor, né? Que Quem diria que eles estão nessa história, não é mesmo? Mas, realmente Tipo, pra que você vai gastar 30 minutos Dessas duas? Sabe, porque eu vou gastar uma parte inteira Só pra fazer nada, sabe? Não tem nenhum desenvolvimento real nessa parte, sabe? Pra que gastar 30 minutos pra nada, sabe? Poderia ter sido bem mais curtinho, assim Mas já a segunda parte é legal É realmente bem legal, né? A gente vê o flashback com o primeiro doutor O Steven e a Catarina Que tem ótimos momentos Realmente tem ótimos momentos Interações muito boas Principalmente, né? Do primeiro doutor Com a Catarina Quando eles estão lá no parque Tão os dois centavos conversando E o doutor fala, né? O quanto que ela cresceu Nesses três meses que eles estão juntos O quanto ela aprendeu mesmo E é uma cena realmente muito bonita Eu gostei bastante E você tem, né? O cliffhanger no final Oh, meu Deus! Daleks! Tipo, nossa! Quem diria, não é mesmo? Aí na terceira parte Você vê que os Daleks Eles estão usando uma arma Que consegue acelerar o tempo Pra destruir tudo Nossa! Eu me pergunto O que poderia ser isso? E é, né? Olha só É o destruidor temporal Quem diria? Mas, é A terceira parte pra mim É a mais paradinha Como geralmente é, né? Tipo, é só Coisas acontecem Pra você poder finalizar tudo Na última parte E, né? A parte quatro O final Tem realmente bastante coisa Pra fechar E, né? A conclusão da parte dos Dyson É o desfecho daquilo É bem mais ou menos, sabe? Porque realmente Não era tanto O foco da história assim O foco da história É a Catarina E toda essa parte De não ser Meio que a linha do tempo Correta, sabe? E você, né? E, óbvio Você tem mais o foco De todo o tempo mesmo Dessa última parte Nisso É bem feito É bem legal assim Porém, é tipo É previsível Realmente é bem Previsível, né? E o final não é isso, né? O final A história termina De uma forma Bem chatinha Assim, bem tipo Vocês realmente meteram essa? Que é Nossa E ninguém vai se lembrar De nada que aconteceu Nessa história Nenhum dos personagens Envolvidos vão se lembrar Porque realmente Essa história Nunca aconteceu É bem uma coisa Assim Que a Big Finch Adora fazer Recentemente, né? Mas não que estrague Tanto assim A história, né? Agora, né? Vamos analisar Os personagens, né? Começando com os personagens principais O primeiro doutor Ele é Ele é bom Até Essa história Ele realmente é bom Na cena de flashback Ele realmente brilha Ele brilha bastante Eu gosto As interações dele com a Catarina Que são meio que tipo Uma das coisas importantes Realmente Bem importantes Dessa história Que você queria fazer Queria mostrar São muito efeitos São muito bem executadas E depois A gente vê ele um pouco Em ação Mas aí quando chega O segundo doutor Ele realmente se mete O primeiro doutor É muito abato O primeiro doutor É extremamente babaca Com o segundo E não é como se fosse O que viesse do nada Sabe? A gente já tem, né? A gente já teve Interações do primeiro Com o segundo, né? Em The Three Doctors Em The Five Doctors A gente vê que a relação Deles não é assim A das melhores Tem um pouco De atrito Entre os dois Mas não ao ponto Dessa história Essa história Realmente leva isso Ao extremo E basicamente Os dois doutores Quase que trabalham Um contra o outro Sabe? Que é Ficou esquisito, sabe? Acho que ficou um pouco Fora do personagem Ainda mais Como eu esperava Que fosse ser Essa interação O Steven Ele tá ok Não tem muito O que reclamar dele Mas uma coisa legal Que fizeram nessa história É utilizaram o fato De ele ter sido Tipo, piloto Da frota espacial Sabe? Que é interessante Eu gosto quando eles Utilizam meio que Esses conhecimentos Esses hobbies Ou talvez Essas profissões Essas coisas que os Companions faziam Que eles sabiam, né? Que eles sabem Da vida meio que Normal deles A gente conheceu o doutor Sabe? Essas habilidades Que eles têm Eu gosto quando elas São exploradas Em alguma história Porque principalmente Na clássica É um negócio Que a gente realmente Não vê muito Só com alguns Companions seletos Tipo a Zoubi, sabe? A Catarina A Catarina Obviamente é o destaque Dessa história, né? O foco dessa história E eu acho que ela foi Até que bem feita Sabe? Obviamente tem Desenvolvimento Você só dá Mais tempo Pra você poder escrever A personagem Você tem toda coisa Dela achar que Tá no lugar da perfeição Lá e tal Só que ela tá morta Mas realmente Você dar mais tempo Dela com o primeiro doutor Era meio que O objetivo inteiro Dessa história Não é nada Muito Uau Assim Tipo não é nada Que vai Significar A personagem Sabe? Trazer uma Uma nova camada De desenvolvimento De profundidade Pra ela É só realmente Você ter Mais tempo Com ela E era esse mesmo O objetivo da história Então eu acho Que é ok Sabe? Você cumpriu O seu objetivo E agora Indo pro tardecinho Do segundo doutor Começando com o segundo doutor Ele tá ok Sabe? A caracterização dele Tá boa Com destaque No final Na quarta parte Que ele E a Catarina Ele leva ela Pra um cantinho E conversa Com ela Explica a situação E ele tem essa oportunidade De se Reconciliar Com ela De pedir desculpas Que é Um momento Muito importante Para o personagem Como eu já falei No review De Dark's Master Plan A morte da Catarina É algo Extremamente forte Em conversão Doutor É realmente Um acontecimento Muito marcante Na vida dele E você dá Essa oportunidade Do personagem De enfrentar isso Sabe? É muito legal Pena que não é realmente Um desenvolvimento De verdade Porque ele não Se lembra Ele não se lembra Dos acontecimentos Sabe? É só uma cena Que é É boa de ter Eu acho que ela é bem feita O Jamie A Zoe Eles Estão ali Sabe? Realmente não tem Nada que eu possa Muito destacar Sobre os dois Sabe? As interações Do Jamie Com a Catarina São legazinhas A Zoe Fazendo elas Com o computador É isso Os Darts São os Darts Eles são São bem decepções Até, sabe? Eles são Bem genéricos Sabe? O plano deles É só Usar o seu idolo temporal Que é tipo Planeiro Pra conquistar E matar E pilotar todo o universo Assim Conquistar tudo Ou supremacia É isso Sabe? É extremamente Genérico Extremamente Razo Você tem Eles sendo usados Como uma Revelação Com esse tipo De cliffhanger Que tipo Nossa Parece que está Na capa Da história Mas É, sabe? O plano deles Assim É genérico Sabe? O cidadão temporal Conquistar tudo Realmente Nada de Muito novo Aqui, sabe? Eles não fazem Nada muito interessante Na história Eles gritam Eles atiram Eles morrem E, né? O jeito que eles são derrotados Os dois são meio Queimados Vivos Ok, sabe? Realmente Eu entendo que eles não eram O foco da história Não eram uma história Focada em ser uma história De Dalek Mas poderia ter Devotado um pouquinho Mas, sabe? Você poderia ter se esforçado Um antiguinho a mais E, né? Um foco também Que eu quero comentar É sobre o destruidor temporal O destruidor temporal Ele retorna nessa história Que, obviamente Também não é nenhuma surpresa Porque está na capa E, né? Como eu disse No review de Dark Master Pan É uma coisa Que tinha um potencial gigantesco Tinha tudo Para ser ótimo Só que Assim A gente tinha que ver Você tinha que ver Ele em ação E É isso, sabe? Você ter só em áudio Não funciona Realmente Eu acho que não funcionou O potencial dele Eu acho que não foi utilizado Como poderia ter sido Ver ele No seu potencial máximo Sabe? Tá, ele destrói um planeta Que o pessoal vai atender Em um pó O planeta sume Mas A gente tinha que ver Isso em ação, sabe? Realmente Tinha que ver Tinha que ter o visual Porque a parte macabra dele É puro visual Sabe? Então É Um potencial Gigantesco Que tinha Que infelizmente Não foi utilizado Tanto por parte Da escrita Quanto por parte Do próprio meio Do meio Que você conta Essa história Que áudio Infelizmente Não é o melhor meio Que você contar Que você utilizar Essa arma Esse áudio Ele é Full cast Em graças Ele é meio que Half cast Ele tem metade Do elenco Porque você tem Seis pessoas No card sim Só que você só tem Quatro pessoas Para fazer as vozes Né? Então O que você tem? Você tem gente Fazendo voz repetida Você tem por exemplo O Peter Burbs Que faz Que é o ator Do Steven Ele faz a voz Do Steven E do primeiro doutor Olha Honestamente A voz do Steven É a mais próxima Do que a gente tinha Na televisão Obviamente Todos os atores Estão velhos Mas Eles conseguem Forçar a voz Para atingir Uns tons mais agudos Para dar a ideia De que eles são Mais jovens O Peter Burbs Consegue isso O primeiro doutor Dele Cara Eu já vi Um pouquinho Das impressões dele Do primeiro Das impressões Elas são boas Eu não sei O que aconteceu Aqui Que realmente Não funcionou Tá ligado E As outras vezes Que eu vi As imitações dele Do primeiro doutor São antes desse lançamento Que realmente É bem esquecido Tipo Não sei Ficou muito próximo Da voz Original dele Sabe É Ah Tipo Sabe Dá pra Escutar o primeiro doutor Mas É complicado É complicado É pouco longe ainda De ser o Hartnell Porque Como disse O Hartnell Tinha uma voz Seriamente única E seriamente difícil De você replicar E a mesma coisa Com o Jamie O Fraser Hines Faz o Jamie E faz o segundo doutor O Jamie Pô cara Também acho Que não funcionou O Fraser Hines Não conseguiu Atingir aqueles tons Mais agudos Ficou Com aquela voz De velho Sabe E o segundo doutor Dele Ficou melhor Do que o primeiro doutor Do Peter Purves Só que ainda assim Faltou um pouco Sabe Eu acho que faltou um pouco A Zoe Ela Ok Também Tem o mesmo problema De estar com aquela voz De velho Ainda não consegui Atingir os tons Mais agudos Porque a voz da Zoe Era Bem aguda Até Não funcionou Muito bem E a Catarina A atriz da Catarina Infelizmente Já faleceu Então você precisava Botar outra atriz Para fazer a voz Nada de inovador Aqui Porque a gente faz isso Direto Porém Eu acho que Ninguém se esforçou nisso Eu acho que eles não se esforçaram Para achar uma atriz Que conseguisse imitar a voz Da Catarina Da atriz original E a pessoa Que eles escolheram A atriz que eles escolheram Não se esforçou Nem para tentar Imitar a voz Sabe Ela meio que só Fez a voz dela normal Imagino Porque realmente É bem longe Da voz da Catarina Original Que a gente vê Na TV Então Cara Essas coisas São realmente complicadas Em termos de imersão Na história Sabe Porque Você tem esses personagens Que todas as vozes São diferentes Até mesmo Quando é O mesmo Que é O ator original Fazendo o mesmo ator Que faz o personagem Fazendo o personagem No áudio aqui E a voz Tá de frente A voz Tá velha Assim Sabe Você pode Você pode De vez em quando Meio que Esquecer isso E não perceber Mas é uma coisa Que você Acaba sempre Percebendo Nessa história E realmente Complica Ele tira um pouco Ele tira um pouco Da história Sabe Ele tira um pouco Dessa imersão E você precisa Muito Em histórias de áudio Mas assim Em comparação O sound design Dessa história Tá muito bom Tá muito bom A atmosfera Tá muito boa A música Tá bem legal E um destaque Que eu adorei Eles usaram Os sons Das armas clássicas Sabe O som de tiro clássico O que Acaba sendo Um pouco Contrastante Né Porque você Tá acostumado A escutar Meio que Um raio genérico Assim Que os guys Solvam Tá ligado Não Aquele barulho Meio que abafado Tipo um tiro abafado Assim Da série clássica Mas Vai soltar o sentido São os mesmos Modelos de Dada Faz total sentido isso E naquela parte Da imersão É bem legal Sabe É um detalhe Que realmente Não precisava ter sido incluído Mas eles incluíram Isso adiciona muito Sabe O sound design Música Show Então né No geral É uma história Que pra mim Deixou a desejar Bastante Sabe É uma história Com assim Poucos ganchos Pra te deixar investido É uma história Que a parte Sabe As partes 1 e 3 São São realmente Chatas Sabe Elas são Compregiantes Não tem Tanto gancho Na coisa Pra te deixar investido E A história Sabe Ela tem Essa premissa Tipo A Catarina A Catarina Conseguiram achar um jeito De botar A personagem De volta Fazer uma história Com ela É Assim Sabe É isso É uma história Com a Catarina Você conseguiu achar Um jeito De fazer uma história Com ela Mas eu acho Sentido É mais justificável Do que ter o segundo Doutor Mas Mesmo assim Acabou que tem uma história Que você tem Muita coisa pra fazer E você não Soube Fazer Tudo Que você precisava Mesmo com duas horas Sabe Eu acho Que é mais uma Não sei se é Falta de habilidade Mas Falta de Profissionalismo Talvez Sabe É você Saber manejar O seu tempo Porque duas horas É muito tempo Realmente É muito tempo Fazer muita coisa Duas horas Mas A parte 1 Você perde muito tempo Na parte 1 Não fazendo nada Botando os personagens Pra andar por aí E a parte 3 Também Ela é Meio lenta Tipo É complicado Sabe E também A própria parte Na Catarina Que era pra ser O foco Dessa história E eu acho Que foi Assim O potencial Não foi explorado Realmente não foi Sabe Você tem Cenas boas Tem realmente Cenas boas Tem a cena dela Com o primeiro Lá no jardim No parco Conversando Muito legal E você tem Toda a cena dela Com o segundo E tal Ele explicando A situação com ela E ela tomando A decisão De sacrificar Pelo bem do universo E tal Assim Mas O resto Além disso O que ela faz Na história? Nada Ela realmente não faz Nada na história Por quê? Porque de novo Eu acho que teve Um manejo de tempo Você botar Outros cinco Personagens principais Na história Pra ter que Ficar brigando Por tempo Não é uma decisão Muito boa Você botar os Daleks Ali Não é uma decisão Muito boa Você botar O destruidor temporal Ali Pra também Você ficar Tudo isso Brigando por tempo Não é uma decisão Muito boa E então Ficou que Você tem Muitos elementos Não é em pouco tempo Como eu disse Todas horas não é pouco tempo Mas Você não teve Muita habilidade Pra saber Fazer aquele Malabarismo Sabe? Fazer o bom Malabarismo De você poder Dar Tempo O suficiente Pra todos Esses elementos Então Todos eles Meio que Ficaram Fracos Sabe? Todos tinham potencial E nenhum Desse potencial Foi Utilizado Você poderia ter Uma história Multidoutor Com o primeiro E com o segundo Se você realmente Quisesse fazer isso De botar os dois Meio que pra Fazer um x1 Assim sabe? Os dois Meio que trabalhando Um contra o outro História muito legal Eu acho que seria Realmente uma história Muito legal Se você fosse o foco Da história História com a Katarina Não precisava ser Multidoutor Não precisava ter Isso Fazia uma história Realmente Ela como O foco Sabe? Dá bastante Tempo Pra personagem Se você queria Fazer uma história Com os dados Com o destruidor temporal Fazia uma história Que o foco É o destruidor temporal Então é isso Sabe? Eu acho que uma história Que tudo tinha Um potencial Muito grande E não Deu certo Realmente não Deu certo E eu acho Que a culpa É um pouco É minha Porque essa história A nota dela No timescale É muito grande Realmente Uma nota É tipo 9.2 Se não me engano Então eu tinha Expectativa De ser uma história Boa Assim Tipo Realmente Uma história Muito boa E não foi Sabe? E lendo as reviews Depois você vê Que basicamente É só dar uma nota Olha só A Catarina Tá na história Então 10 Automaticamente Não é isso Eu acho que Tem muito mais Que você pode analisar Com isso E Eu não curti Que é uma pena Porque era uma história Que eu realmente Queria ter achado Muito boa Mas Cara Tem muito Bom negativo Aqui Eu realmente Eu acho que Quase nada Realmente Funcionou Nessa história O que é uma pena Realmente é uma pena Então Eu vou dar um 6 Essa história Ela foi Ambiciosa Ela foi realmente Muito ambiciosa Até demais E eu acho que Aí Foi o grande problema Dessa história Você foi muito ambicioso Tinha muito Muitos elementos Nela Você pecou Pelo excesso Não soube Manejar o seu tempo Corretamente E ficou uma história Que olha Diria Mal feita Então foi isso Espero que você gostou Se você gostou Se inscreve E até a próxima Falou